Pelo grande clássico do Barrezão, Rio Negro e Nacional, um jogo marcado pela queda de um tabu que durava 11 anos. Uma rivalidade histórica que lotava ao Vivaldão. Mas é verdade que o Rio Negro não vinha bem nos últimos anos. A última vitória contra o Nacional havia sido em 2006. Mas o tabu caiu e com a implacável lei do ex. Leonardo, ex-ídolo nacionalino, abriu o placar para o Rio Negro. Depois, Cristiano, outro ex-nacional, sofreu pênalti. Ele mesmo cobrou e fechou a conta. Rio Negro 2, Nacional 0.